Esse vídeo está sendo feito em parceria com a loja MTG Brasil. Lá você encontra diversos shields, deckboxes e playmats para proteger suas cartinhas. Utilizando o cupom UMOTIVO5, você consegue um descontinho bem legal e de quebra ainda ajuda o canal. Links na descrição. Oi, eu tô aqui no outro vídeo. Bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui para mais um gameplay no Magic the Gathering Online. Hoje nós estamos jogando novamente de Grixis Control nessa quinta-feira. No último jogo nós caímos contra uma espécie de hack dos goblins, que foi muito legal. Vamos ver contra quem nós caímos no vídeo de hoje quando encontrar uma partida legal. Eu volto. Ok, nós ganhamos no dado. É incrível como a gente sempre ganha no dado. Essa aqui é a quarta vez que eu estou tentando gravar esse vídeo. Porque as pessoas quitam na metade da partida ou eu faço um misplay muito absurdo e não acho que o vídeo é ok de postar. Vamos manter que a gente tem o nosso ponder de turno 1. Temos um número legal de terrenos. Vamos lá, estamos jogando contra o Brotoman. E agora? Acho que tá ruim demais isso aqui. Vamos embaralhar, comprar a cartinha. Outro ponder. Tá beleza. Tá delícia. Tá família. Ah não. O B control de novo? Não. Um desses matches aí que eu não gostei de ter jogado foi o B. Odeio jogar contra o B. Tô começando a odiar jogar contra tudo já. Meu Deus, cara. Olha só isso aqui. Eu não quero isso aqui. Não quero. Baralho isso aqui. Meu Deus, cara. O que que tá acontecendo, velho? Só tem ponder nesse deck. Vocês viram? Usei dois ponder. Eu olhei um no topo e usei outro, cara. É, é o B, com certeza. Vamos de ponder primeiro? Olha, isso é bom. Chainers. Mana leak. Mana leak. No. Mana azul delver. Nosso amigo agora tem quase certeza de que nós... Ah, Tragic Sleep. Nosso amigo tem quase certeza de que nós estamos jogando de URQ1Find. Porque nós só usamos ponder e delver até agora. Pelo menos o que ele viu, né? Ponder, ponder, ponder e delver. Ah, meu Deus. Curse of the Bloody Tom de main deck. Você tá querendo me foder, né, amigo? E eu vou milar... Nossa, vou milar um Mana leak e um Chainers. É isso? Nossa, isso doeu. Porcozinho. Mas até que não é tão ruim porque nós temos um Gourmet Angler. Um, dois, três, quatro, cinco. Ops, peraí. Primeiro, nós temos que jogar isso aqui, né? Claramente. Um, dois. Três, quatro, cinco, seis. Aqui, aqui. Aqui. E nós ficamos com as Manas abertas para o Mana leak. Que pode vir a surgir por aí, né? Com certeza deve ter uma remoção qualquer. O certo pra ele agora seria um Chainers Elite seguido de Delir. O Dispel pro meu Mana leak. Eu não duvido que ele tenha. Mas a gente tem que jogar... Mesmo a gente jogando em torno de Dispel, a gente tem que anular. Porque geralmente essas listas usam um ou dois Dispels no máximo. Dispéis. Ok, isso tá beleza. Isso aqui eu vou ter que anular. Não tem como. Eu preciso bater cinco no próximo turno. Dar um Clock inicial aí. O que esse cara vai fazer? Só ganhar um pontinho de vida mesmo. Vamos milar algumas cartinhas. Eu vou deixar meu Cemitério aqui, porque, né? Ele vai ser, de certa forma, relevante aqui. O cara tem três cartas na mão, nós também. Mas nós vamos comprar uma carta. Eu vou jogar um Terreno. Nós... A gente vai usar esses Firebolt pra finalizar ele, provavelmente. Não vou usar o Firebolt agora. Quero pegar de surpresa. Eu quero dar, tipo, dois Firebolt num turno. Recapitular um num turno, um no outro. Enquanto isso, a gente vai batendo. Mas ele deve ter, com certeza, anulações, remoções pro nosso Gourmet Gengler. Se não tiver uma agora. Provavelmente tem, né? Se ele tiver uma remoção agora, fica bem complicado de sair disso aqui. Só se a gente comprar outro Gourmet Gengler ou alguma coisa assim. Mystical Teachings. Ele vai achar a remoção que ele tanto precisa. O que ele vai pegar? Diabolic Edict, talvez? Pra quem não conhece. Search your library for an instant card or a card with flash. Reveal it and put it in your hand. Then shuffle your library. E aí tem o flashback. Flashback. Ananana. Flashback. Nossa senhora. Nossa estratégia está muito melhor agora. Ele deve ter uma remoção, senão ele teria pego, né? E ele vai tomar mais uma vez o dano. Olha só que bonito. Que lindo. Eu vou usar um Firebolt nele agora. Só um. Só pra mostrar que a gente é agro. Pra dar um medo nele. E por que esse... Bom, vejamos. Acumulated Knowledge. Ele pode usar no próximo turno já o flashback do... Cadê? Do Mystical Teachings que é de 6, né? 3, 4, 5. Ele não desceu o terreninho. Então tá uma beleza. Vamos continuar milando aqui. Temos que estar ligados, né? Temos 30 e... Vamos ficar com 36 só, né? Não destrua a minha criatura, por favor. Eu não tenho outra alternativa. Eita. Tap Target Artifact Creature or Land. Ok. Vai virar minha criatura, é isso? É uma espécie de UB Turbo Fog, é isso? Que não é fog, né? UB 1000. Bom, eu não entendi o que esse cara milou. O que ele fez, cara? Caraca. Aconteceu alguma coisa muito doide aqui que eu não entendi. Miss Clicked. Ok. Entendi. Entendi, amigo. Acontece comigo toda hora. Até escrever aqui. It Happens. Deixa eu reduzir um pouquinho isso aqui. Não tem como. Ah, o que você vai fazer, amigo? Porra, isso. Exatamente. Não destrua meu Gourmet Angler. Porque esses 5 de dano que ele vai causar agora são muito importantes. Deixa eu ver se eu tenho. Eu tenho um Firebolt aqui no cemitério já. 3, 4, 5. Mas eu não vou usar o do cemitério. Porque, na real, eu vou começar a usar todos já. Porque eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu não sei se esse cara usa do Res de main deck, né? Difícil, mas não é impossível. Ok. Então, agora fodeu. Mas, pelo menos, a gente tem o nosso... Os nossos Firebolts aqui. Que vão nos ajudar um pouquinho. 3, 4, 5 eu vou dar... Comprando o High a gente ganha. Mas ele tem Counterspell. Então, ele vai nular um desses Firebolts. Ih, agora fodeu. Agora fodeu. Complicou. Ok. Vamos continuar com o plano. 1, 2, 3, 4, 5. Continuamos com o plano. Uma hora a gente compra outra criatura. E ele continua ganhando vida. Esse filho da mãe. Não faça isso. A gente vai perder por mil, cara. Temos mais 10 turnos pra ganhar. Senão a gente perde por mil. De Small Backwater. Não é bom. Vamos manter a estratégia aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E o pior é que esse cara tem um Counterspell na mão. Ele vai continuar comprando cartas que nem um doente. Ele vai usar o Flashback do Mystical Teachings. Ok. Ele tá usando no meu... Na minha main phase, cara. Interessante. E vamos millar mais duas. Comprar uma. Blightning é interessante aqui. Nós vamos nos primeiros de Firebolt. 1, 2, 3, 4, 5. O problema é... Se eu usar Blightning, ele vai anular. Mas eu prefiro... Eu preciso fazer ele querer anular minhas coisas. Tá ligado? Então vamos lá. Eu não vou ficar usando o Isca aqui, não. Vai rolar Counterspell agora. Sure. Beleza. Tem que fazer ele usar as cartas também, né? A gente não tem mais nenhum... Ele tá ciclando cartas. Não temos mais nenhum Firebolt na mão. Realidade poderia ter esperado pra usar esse Blightning. Mas não ia fazer diferença. Ele não ia ficar todo tapado. Ele tem muita land pra ficar com... Pra não deixar pelo menos duas abertas, né? Outro Mystical Teachings. Ele tá fazendo isso tudo na minha Main Phase, cara. Esse cara é louco. Engraçado que... Nós temos 27 cartas no Grimório. Mas... Ele tem 31, cara. Ele não tá tão longe assim. Porque ele tá comprando muita carta por turno, né? Isso aí é interessante também. Tá com 30 só. Exclude. Então... Ah, é Turbox Home o nome do deck. Ah, não. Exclude. Eu achei que era aquele Turbox Home. Que coloca o Gourmet Gangler no campo. Ou o Lamarx Crusher e fica... Previndo o dano e milando o cara. Não é previndo o dano. É anulando e matando, né? Delver. Se ele quiser anular e comprar uma carta, tá ok. E ele vai fazer isso. Tá belezinha. Tá belezinha. O que me ferrou foi aquele... Crypto Incursion. Tudo bem. Não sei se ele tem anulações ainda. Provavelmente tem. Mas vamos tentar o Blightening. Com certeza. Vamos deixar ele gastar tempo, né? Ele pode voltar rariando Fountain. Pra ganhar vida de novo. Foi isso que ele fez. Eu vou perder por mil. Mas pelo menos vamos fazer ele gastar tempo, né? Eu vou segurar esse Bolt na mão. Tem porque jogar agora. Ele já mirou meus outros três Bolts. Ok. Não tem. Fair enough. Vamos colocar de Spells e Durest nesse nosso deck aqui. Vamos ver se funciona. Esse cara fica fazendo as coisas da minha main phase. Eu não entendo esse cara, velho. Eu não entendo esse maluco. Chainer's Edict. Tá sendo muito bom. Realmente. Vou ter que tirar algumas remoções aqui. Porque, olha... Tô até no F6 aqui pra gente não perder tempo. Compulsive Research. Bom, estamos com 12 cartas. Ele está indo a 17 cartas no Grimorio. É isso? Não. Ele estava com 23, está indo a 20. Ou estava com 20, está indo a 17. É, tá certo. Ele estava com 23, está indo a 20. Mano, leak realmente muito efetivo. Blood fell cave. Vamos fazer ele gastar mais um tempinho aí. Eu tô com 19,43. Ele está com 16 e pouco. E no próximo turno a gente perde. No outro, né? Não no próximo. É... É... Beleza. Perdemos. Vamos para o game 2 agora. Contra esse deck de UB1000. Sideboard. O que que nós queremos contra um UB1000? Duras. Relic. E Dispel. O que que nós não queremos contra um deck de UB1000? Chainer's Edict. Disfigure. Firebolt. O problema é... Esse cara pode simplesmente ser muito espertinho e colocar todos os Gourmet Ganglers que ele tem no sideboard pra dentro. E aí a gente fica sem resposta. Mas com dois Chainer's Edict eu me fico um pouquinho mais seguro. Não vou colocar Flame Slash. O legal de Firebolt é que ele pode servir pra finalizar. Então vamos supor que esse cara tenha Gourmet Ganglers. Vou deixar um Firebolt aqui. E o resto é isso aí mesmo. Eu posso usar uma técnica que o meu grande amigo Tio Vini do Cabrito Montez se ensinou. Quando você estiver jogando contra 1000... Mano, taca pra dentro as 15 cartas do sideboard. Eu não vou fazer isso, mas vou fazer algo parecido. Eu não vou me importar em ter um pouco mais de 60 cartas dessa vez aqui. Porque nós estamos jogando contra um deck 1000. Então não tem problema. Então vamos jogar com 66 cartas. Eu não vou fazer mais que... Eu não quero fazer mais que isso porque talvez o deck fique inconsistente demais. Mas não tem problema em jogar com mais 60. Porque como o deck do cara é 1000, a gente pode ter mais cartas no deck. Só vai atrasar um pouco mais ele. Ok. Essa mão tá legal. Totscower agora só nele. Por enquanto eu acho. Não! Eu joguei o terreno errado. Não tem como dar CTRL-Z, velho. Não acredito! Ah, eu apertei no terreno errado. Ai, ai, ai. Que cacete. Ok. Delver só no turno 3, cara. Eu não acredito que eu joguei o terreno errado. Eu cliquei no terreno errado. Ah, que bosta. Tudo bem. Faz parte. Peço desculpas. Era pra ter um Delver já no campo já. Isso pode fazer diferença. Nossa senhora. Como isso pode fazer diferença. Bom, agora. Agora sim. Delver. Poderia ir pro Blightning. Só que... Esse cara pode anular, né? Vai entrar. Desmall Backwater. Não jogue uma ilha. Se ele jogar a ilha, eu vou imaginar que ele tem Counter Spell e não vou querer jogar Blightning. Mas eu vou tentar jogar igual. Ele jogou a ilha. Uma coisa que eu percebo de problema no Pauper, cara. Eu vou parar aqui na Upkeep. Montanha. Quero revelar essa carta. Não. Mas eu quero milar essa carta. Ou não quero. Não, não quero. Vamos deixar assim que tá bonito. Vamos deixar esse cara matar o meu Delver. Aí eu vou tentar usar o Blightning. Não vai dar certo, né? Mas não custa nada tentar. Vai ter Counter Spell aí. Ou Mana Leak. Ou sei lá. Counter Spell. Podia ter usado no turno anterior. Nossa senhora. A gente começou muito mal. Porque foi o misclick da primeira land ali. E o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Quando você comete um erro por burrice. Tipo, não por burrice, mas por ignorância. Por não saber jogar. Você não percebe o erro na hora. Certo? Você deixa pra perceber depois. Alguém te avisa. Ou você percebe no final do jogo. Eu não. Eu percebo na hora. Então isso é pra mostrar pra vocês. Que o erro que eu faço é misclick. É falta de atenção mesmo. Tá ligado? Tudo bem. Temos três bolts na mão. Não dá pra reclamar muito. Desfigure. Não. Tá ótimo. Então eu não vou mimilar ainda por enquanto. Eu não vou ficar mimilando. Porque isso não deve ser muito bom. Eu vou ficar dando bolts nele. Tá ligado? Infinitos. Só se ele der uma remoção aqui. Aí talvez eu use Totscower pra ver se eu encontro uma mana leak ou alguma coisa assim. Eu vou dar um Totscower em mim mesmo. Ou não? Não, deixa abaixo. Se eu encontrar uma mana leak, não tem como anular porque ele paga três manas. Tá ligado? Vamos deixar isso aí morrer. Bom que ele faz isso no turno dele, não no meu. Não faço ideia porquê, mas ele faz isso. Pra voltar o Terna pra mão, talvez? Não sei. Vamos fazer, vamos. O que que eu me leio? Ah, eu me leio o Gourmet Gangler. Eu não acredito nisso. Que azar fodido. Comprei outro, que sorte. Ai, ai, ai. Lightning, Delver, Gourmet Gangler, Volviwild, Totscower. Vamos ver se ele anula. Ele não tem duas manas azuis, mas ele tem... Counter Target Creature Spell. Ok, justo. Esse cara vai desossar o nosso deck, né? Um match horrível pra gente, eu acho. Porque o nosso deck, ele não é muito proativo, né? O nosso deck, ele se comporta como control, na realidade. Firebolt, olha só que mão é essa, velho. Olha que bosta. Vou dar Firebolt nesse cara aí. Cadê o nosso side que não vem, velho? Vou começar a dar os Bolts do cara aqui. Um só. Olha só, cara. Que horrível. Bom, vamos lá. Eu vou dar um Firebolt nele aqui, na realidade. E vai anular o Firebolt, é isso? Não, só vai ganhar um de vida mesmo. Então, a gente consegue deixar ele com 10 de vida. Mas, tem 7 cartas na mão, então já era. É um match horrível. Não sei nem se tem como ganhar contra o B1000. Bom, ele ainda não tem como ganhar da gente, né? Então, de certa forma. Ok, agora ele tem como ganhar da gente, mas a gente vai ter o Chainer's Edict. A gente tem um no cemitério? Não, não tem. Eu falei que ele ia trazer pra dentro as remoções, né? Não falei. Então, imagina se eu tivesse tirado os Chainer's Edict do deck. Já era. Aí, já era. Vai anular. Eu acho. Provavelmente vai. Ok. Só com 10 cartas na mão. Engraçado é, cadê o nosso side, né, cara? Nosso side não vem. Opa, desculpa. O microfone caiu. É... E esse cara vai ter que descartar. Ele tá fazendo isso. Tá descartando o monte de terreno. Nossa, deve estar sendo muito legal pros senhores assistirem esse jogo, né? O B1000 contra Griggsis Delver. Olha só. O que que eu faço agora? Vamos lá, né? Vamos tentar. André, por que você tá assimilando? Porque eu preciso comprar a carta, cara. Eu preciso comprar a carta. Eu comprei a carta. Muito boa. Tá começando a ficar chato, já. Tá começando a ficar chato, já. Isso que dá, quando você joga de Turbo Fog, acontecem essas coisas, né? Quando eu jogo de Turbo Fog, eu me divirto muito e o meu oponente deve chorar. E agora ele vai ficar ganhando assim. Mas eu acho que ele trocou. Acho que era pra ele ter dado, deixa eu ver, 3, 4, 5, 5. Não, tá certo. Bom, rapaziada, o problema é... Eu não tenho como ganhar desse cara. Mas ele tem 30 cartas no deck, tá ligado? Então daqui a pouco ele vai assimilar. Mas ele vai ficar dando o buyback. 2 de dano em mim, 2 de dano nele. Ó, 2 em mim. Mas por enquanto ele tá perdendo, né? Do rest. Vai anular. Com certeza. Não vai deixar a gente tirar o win condition dele. Ele tem 3 Vendicard Justice. Ok. Ok, ok. Devo tirar um deles? Não. Vou tirar o Dispel, eu acho. Porque tem remoção pra Gourmet Gangler aqui. Aqui. Tirar o Dispel, que é a única coisa que pode prever. É. Se ele continuar com esses Vendicard Justice, aí, uma hora a gente mata ele com os raios. Mas ele não vai continuar, obviamente. Ele não vai ficar em Bolt Range. Ele deve ter o Crypt Incursion. Ok. Mas no meu cemitério tem uma criatura. No dele, tem uma também. Ele vai ganhar 3. Vai anular um Bolt nosso, basicamente. Ou ele pode descartar criaturas de propósito pra alimentar o cemitério dele. Mas acho que é difícil. Ele descartou um dos Vendicard Justice e um Tragic Slip. Ok. Agora ele vai pegar a Counter Spell. Muito provavelmente. Ok. Certamente. Vou segurar essa Lend na mão. Tem porque descer. Esse cara tem 9 minutos e 50 segundos pra ganhar da gente, cara. Senão ele vai perder pelo tempo. E eu não vou desistir, cara. Agora eu tô focado em não perder desse cara. Uma hora eu vou perder. Não tem jeito. O cara tem 7 cartas lá. Mas ele controlou completamente o jogo, né? Não que o Belderra de turno lá fosse fazer diferença, mas... Flashback no... Mystical Titchens. Provável. 8 manas. O que esse cara vai fazer com 6 manas? Flashback, né? Provavelmente. Não. Ok. Continue assim. Ele sabe que eu tenho o Bolt na mão. Ele não vai fazer isso pra sempre. E eu vou ficar com esses 7... Esses 8 pontos de dano que eu tenho na minha mão. Outro Mystical Titchens. Ok. Flashback. Ele tem um Counterspell na mão ainda, né? Não dá pra esquecer. Tem dois Counterspells agora. Então eu tenho que começar a ficar com esse Firebolt aí pra ficar puxando o Counterspell dele pra ver se dá certo. Agora ele tem mais vida que a gente. E ele vai poder usar o Evencard Justice sem problema nenhum. Ok. Ok. Vamos usar o Firebolt nele E vamos usar o recapitular Do Firebolt já Levamos ele a 15 E outra, esse cara pode acabar assimilando Porque ele tem 21 cartas no deck Eu tenho plena convicção De que meus próximos Totscowers serão nele Então ele pode perder pra tempo Pode perder por similar Mas a gente tá começando A ficar perto de perder já Eu vou ganhar um pouquinho de vida Eu tô começando a ficar perto de perder Porque eu tô com 16 pontos de vida já Ele vai continuar ganhando 1 por turno, claro O ponto positivo é que ele só milou Eu não tenho nenhum raio fora, né Tenho um só Ok, continue com isso Mana leak Ele tem 6 manas pra anular, né Então, paciência Vamos ver se a nossa estratégia De dar um Bolt de surpresa nele funciona Pra isso a gente vai ter que Exilar tudo Pay 1 Pagar 1 aqui Será que ele vai fazer alguma coisa em resposta Não Olha, interessante Muito interessante 1, 2, 3, 4, 5 Quero deixar manas azuis abertas Na verdade 3 Deixa eu ver 2, 3, 4 Aqui Só pra ele anular mesmo Falta 1, né Beleza Anula com o counterspell que você pegou Boa garota É assim que eu gosto Assim que eu te ensinei Senhor Brotoman Ai, ai Que jogo horrível Que jogo de comadre, velho Que jogo de madame Mystical teachings Isso aqui que ele vai pegar Counter spell Outro counter spell Será que tem outro Capsize Interessante Começar a voltar meus terrenos pra mão infinitamente Não, né Vou retornar o terreno dele pra mão Interesting Deve continuar ganhando vida, é amigão É isso Você está com medo dos meus raios Island Bom, esse cara tem 16 cartas no deck Ele tem 6 minutos Tem 3 maneiras de a gente ganhar dele Ou milando Ou pelo tempo Ou porque ele vai se matar Com esses Com esses Evincar Justice Ok Nós estamos perto de morrer já Delver of Secrets Agora vamos ver quem acerta Quanto tempo esse Delver vai demorar pra morrer Eu digo pra vocês Muito pouco É, não morreu ainda Evincar Justice Estou com 8 de vida Rapaziada Estou quase morrendo Olha só Olha só Mas Evincar Justice Não é Ele é Sorcery Então não vai dar pra anular Mas vai dar pra anular O Counterspell Que ele vai usar pra anular O nosso raio E o nosso Delver morreu Claramente O que esse cara vai fazer Eu vou anular Eu vou anular Estou faminto por anulações Esse jogo já virou uma zoeira Anulamos o Mystical Taitins Cara, estou jogando só pra ver Quanto tempo vai demorar mesmo Porque não tem como ganhar Infelizmente Evincar Justice Relic Relic é bom Não, anula uma Relic Deixa a Relic entrar, cara Crypt Incursion Vai exilar cartas De qual cemitério? Do meu Para ganhar 3 pontos De 6 pontos de vida 2, 4, 6 Ele tem como anular Esse é o grande problema Tudo bem Eu estou pelo draw mesmo Que ganhar com dano Já não tenho mais esperança Ganhei um ponto de vida Um turno a mais Detalhe, o cara tem 14 cartas no deck Se a gente ganhar esse jogo Vai ser animal Mas a gente não vai ganhar E agora nós vamos dar um Mana Leak Lá, lá, lá Mana Leak Ele vai pagar 3 Mas tem outro Mana Leak ainda Tem outro Você pode pagar aí 3 Mana Não tem problema Tem outro Mana Leak, cara E é Anulamos outro Mestical Tatings Só para fazer esse cara demorar mais Caralho Que jogo ruim Meu Deus Vou até tomar uma água Even Car Justice Vou a 5 de vida, cara Eu vou perder Eu não quero perder É impossível esse cara perder, velho Olha outro Estou indo a 3 de vida Uma ilha Então fechou Ok Eu estou com 1 de vida E agora eu vou dar 2 Bolt nele Mas a gente perde mesmo assim Só para mostrar para ele Quem é que manda 2 Raio na cara Ele vai anular Com certeza Vou botar um GG aqui GG I hate your deck Bom, beleza Então fechou É... Perdemos de um... O B1000 Certo? É... Mas nós quase ganhamos Na verdade não A gente não ganhou nem perto de ganhar Mas tudo bem É... É... Eu vou postar esse vídeo Ele ficou bem chato Na verdade Eu vou deixar Quando eu for postar ele Lá na fanpage do canal No Twitter Eu vou avisar que é um jogo chato Para você já não clicar no vídeo Esperando que é uma parada boa Porque é um jogo chato É um jogo muito chato Mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado É... Não precisa clicar no gostei Esse vídeo ficou ruim mesmo Tá? Esse vídeo ficou ruim É... Mas não clica no dislike também Né? Porque o vídeo não ficou ruim A ponto de você clicar no dislike Mas enfim Comente aí embaixo O que você achou do deck do cara É... Você acha legal jogar com esse tipo de deck Cara? Eu gosto muito de jogar com esse tipo de deck Mas eu não gosto de jogar contra Tá ligado? E no mall Eu não curto tanto assim jogar Porque acaba demorando muito Mas enfim É... Eu espero que vocês tenham gostado Clique no gostei sim, tá? Não precisa clicar no dislike não Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Um grandissíssimo abraço E... Falou!